Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer aqui as estimativas de ganho do canal São Tomé e Príncipe Vlog, do Elício Martins. Para quem te acompanha, o pessoal tem ouvido bastante esse vídeo. Ele está sendo uma espécie de guia turístico do Guto. Para quem não sabe, o Guto, de aventura de Guto, está lá. E eles estão andando juntos, né? E o Guto tem ajudado muito o canal dele também. E as pessoas têm pedido para a gente fazer esse vídeo, né? Estimativas de ganho no canal dele. Então vamos lá. O canal dele foi criado em setembro de 2021. Já ultrapassa a marca de 313 mil visualizações. Tem 31,7 mil inscritos. E nos últimos dias, né? Até com a ajuda do Guto aí, né? Ele ganhou 26.700 novos inscritos. Então se você não conhece ainda, né? Dá essa força lá. Ele merece. A vida do canal dele é crescer mais e mais. Beleza? Agora vamos fazer aqui as estimativas de ganho do canal dele. Que segundo o site socialblade.com, o canal dele ganha entre 48 dólares a 770 dólares. Né? Para quem não acompanha aí, né? O YouTube paga em dólares. Só que esse cálculo do site é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo aqui é pelo RPM a 4 dólares. Né? Para quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais à frente na parte da calculadora. Mas não creio que o canal dele ganha tão pouco quanto 25 centavos, nem tanto quanto 4 dólares. Então a forma de chegarmos mais próximo do que provavelmente o canal ganha é vindo aqui, ó. Na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. E nos últimos 30 dias, né? O canal teve 192.556 visualizações. Então vamos jogar esse número aqui na calculadora, né? E para redondar, vou botar lá 192.000. 192.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dele teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo é dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, calculamos pelo RPM. Que significa receita por mil. Que é o pagamento mínimo do YouTube que ele paga para todas as visualizações. Independente se tem anúncio ao vídeo ou não. E para isso vou usar o RPM do nosso próprio canal. Que gira em torno de 70 centavos de dólar. E é o valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando. Então multiplicamos por 70 centavos. Que é igual a 134 dólares e 40 centavos. Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então vamos converter para reais. Hoje o dólar está valendo 4,82. 4 reais e 82 centavos. Então vamos multiplicar por esse valor. E lembrando, né? Que o resultado final é em valor bruto. A gente conta de importes e taxas. Tá? E se está no fim dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar as notificações. Isso não se ajuda muito. Beleza? Então vamos lá para o resultado final. Vezes. 4,82. Que é igual. 647 reais e 80 centavos. Então está aí, pessoal. A estimativa de ganho do canal dele. Baseado nos últimos 30 dias. Se gostou e quer que eu faça o seu YouTube preferido. Deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí